E aí pessoal, chegou um produtinho novo aqui, que é um fone de referência, modelo da AKG K92. Ele é um fone de referência pra poder gravar produção de música, né? Então ele mantém os graves mais apurados, né? Pra poder editar com mais pureza, com mais clareza, né? Aí eu vou abrir aqui pra vocês, fazer um review, um unboxing, né? É complicado fazer com uma mão, né cara? Você não quer me ajudar a abrir? É um fone muito bom pra poder gravar, gravar, produzir as músicas, né? Pra ter uma fidelidade com mais qualidade na hora de ouvir a voz, né? Um violão junto, ou dependendo do que você for incluir na música, né? Aí, uma mão a mais ajuda pra caramba. Então esse é o fone aqui, ó. AKG K92. Olha que bacana. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Provavelmente foi importado, né? Nossa, tudo em inglês, o fone. O ano de garantia é... Comprei pela Kaboom, gente. E esse aqui é o Reaper, né? Que é feito a... A produção das músicas, né? Aí é isso, pessoal. Vou testar aqui, que eu não testei. Aí, depois eu faço um outro vídeo falando o que eu achei, beleza? Valeu, hein? Ah, é. É verdade, né, gente? Vou abrir aqui pra vocês verem. Nem pensei. Você me ajuda a abrir? Então eu não vou finalizar o vídeo agora não, gente. Eu vou mostrar o fone pra vocês. Ah, esse aqui é um termozinho de garantia. Eu já finalizava e esqueci de me abrir pra mostrar o fone. Tanto tempo que eu não faço essas coisas de unboxing. Última vez que eu fiz foi da flauta, né? Aí. Tem o que fazer com o meu amor. Isso vai complicar. Ele tem que... Posicionar o celular em algum lugar. Difícil, né? Acho que tem o lado certo, né? Pega a tesoura. É, não precisa. Aí. Aí sim. Tá. Vou tirar pra vocês verem aqui. Depois eu faço uns cortes no vídeo, né? Ó, gente. Esse é o modelo do fone. É isso. É um fone... Voltado mais pra esse tipo de função, né? Você pode ver que nem microfone tem. Ele é pra gravação mesmo. Então é isso, pessoal. Ah, e aqui, ó. Bem lembrado. Aqui é o... Como que é o nome disso? Interface. Isso, interface de áudio. Eu não entendo muito bem dessas coisas, viu, gente? Então... Por isso que eu não... Não lembrei de cabeça. Mas ó, esse aqui é uma interface pra poder colocar tanto o... P10 e P2. É isso. Ele vem 2 em 1, né? P10 e P2. E aqui, ó. Você... É um aparelhinho. Aí que chama interface que é... Pra você usar no computador pra poder gravar, né? Então você põe o microfone, o violão. Põe o fone pra poder... Que é esse de referência. É mais ou menos isso. Aqui, ó. Aí... É isso. Vocês curtem aí. Se gostou do vídeo, compartilha. E é um fone que eu indico vocês usarem. Porque o produtor que eu gravei... As músicas... Foi... É esse o fone que ele usa, né? Que ele indicou pra mim. Que é o... DHK, né? Mas é isso, pessoal. Em breve sai novidade aí pra vocês. Valeu.